E aí Bora galera Ai e aí meu espalho E aí mano Miguel bom dia que isso velho E aí cara Mano alguém tá so... O ninja acorda Vista Que isso cara E aí Calma 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 E não é um sonho cara Você tá na ilha do desespero Estamos todos abandonados aqui nessa ilha É rejeitado tá aqui o rejeitado Dunha Dunha tá aqui o Dunha Todo mundo acordou? E aí galera Bom dia aí pra vocês A gente vamos sair agora daqui E vamos tentar construir alguma coisa aqui fora Eu já abri e amanhã está linda e bela Mas gente pera gente pera Eu tô com fome velho Eu tô com muita fome Calma cara a gente vai comer velho Todo mundo saiu Eu quero comer agora Todo mundo saiu Oi Eu tô aqui já Oi ninja Eu posso fazer minha torre E eu torre 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 Cara vamos lá comer Vamos lá comer todo mundo Tá no barco né Tá a gente deixou lá Eu quero comida Eu quero comida primeiro Calma ó Me dá me dá Eu também tô com fome Vocês tão parecendo um urubu velho Pega minha comida Pegaram tudo Eu não fiquei com nada Quem pegou a comida Quem pegou a comida Peguei peguei Põe dentro do baú que eu vou pegar a comida e eu vou fazer a divisão Mestre eu posso usar as calças Eu tô com frio Gente me ajudou Gente Põe aí você é 6 e 5 uns carnes aí tudinho Obrigadinha Vem 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 nada Cadê Mestre Oi Oi Eu posso usar as calças Eu tô com frio Gente Cadê Usa as calças Então se tá com frio usa as calças Cadê a comida Tá aqui comigo Eu que vou fazer o piquenique aqui Pira Mas você não é o líder É Por que Tá bom então quem é o líder Eu Você é o líder Ah coitada Pera 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 Cara gente é sério é sério Tá bom eu não sou o líder Mas eu quero combinar com vocês uma coisa A gente precisa é Se se aquietar mano A gente precisa descobrir soluções A gente tem que tentar sair daqui Certo Ó vou começar com a minha unha vem cá Pessoal Pessoal Temos que eleger um líder E bem O Mestre Spider é o mais É o mais organizado do grupo Bom eu posso ficar na liderança Sem problema Eu também concordo Eu também concordo Por que vocês estão se batendo velho Ai Ai Eu socorro Ai Ai Eu to sangrando Calma mano Cara você ta rindo disso Calma velho Você ta rindo Tá melhor velho Passou Gente Ah velho Vocês também pera aí Vem pra cá Vem pra cá Vamo comer velho Vem ó Dunha Aguarde rejeitado Dunha vem pra cá Vem pra cá Gente Ai cara de novo mano O rejeitado que é isso velho Ai velho A gente ta aqui pra sobreviver mano Calma Eu podia ter te matado há muito tempo Mas eu não te matei Ó se for pra ficar assim velho Vai ser ruim Pra gente sobreviver aqui hein Sai rejeitado Dunha vem cá Vem Sai seu mal Vem pra cá Caraca mano Para de me bater velho Pssiu 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 Ô gente Tá de castigo Para ó Pabal Ninja Precisa devolver velho Mas ele que ta me batendo Tá bom velho Vocês não são crianças E se forem crianças Pelo amor de deus A gente ta numa ilha Pra morrer aqui velho Que isso rejeitado Desculpa rejeitado Desculpa É sério mano Vamo tranquilizar aí Eu sei que você também Não gosta muito de falar A minha barriga Ó eu dei Eu dei 3 carnes pra o Dunha Vem agora Ninja Só o Ninja Vem pra cá 3 carnes Ó lembrando Se não Não precisa comer tudo Só mata a fome velho Ó rejeitado 3 carnes Eu peguei um pedaço Merenda Merenda Vem ô mano Miguel Para de comer É o mais importante Merenda Desculpa Desculpa Tá Obrigada Vou guardar o resto Dentro do baú E pelo amor de deus Não mexe Obrigado Leandro Eu vou ficar com 3 carnes Mestre Posso fazer a torre? Pera aí Pera aí que a gente vai combinar bem direitinho isso aí Ok Eu vou fazer a casa Verdade A gente precisa fazer uma casa gente Espera aí Vamo lá Eu não tô com fome ainda Tanta fome assim Então Pera aí Pera aí A gente tem o rejeitado O nosso construtor Rejeitado Onde que será a nossa casa? Aqui Ó não vamos gastar essa terra Essa terra a gente pode plantar Então a gente tenta fazer mais aqui embaixo Rejeitado cara Que isso velho Tão batendo em mim Gente Gente Que não é o melhor que você construir uma casa Se vier uma chuva muito forte Ou um tornado Vai levar a casa embora Eu acho melhor a gente fazer a casa mais pra baixo Vai ser mais seguro A gente não sabe quão perigosa essa ilha Então Eu recomendo a gente plantar aqui em cima Pegar a semente Pera aí Tem cana de açúcar aqui Espera aí ó Espera aí gente Pera aí Ô rejeitado vai ser aí a casa? É Vocês tem que abrir espaço aqui pra eu fazer E eu preciso de madeira aqui Eu preciso de madeira Pera aí Pelo amor de deus Deixa eu fazer a torre Pode fazer ô ninja Pode fazer a torre É Eu vou a pegar a madeira Eu vou E pou懂 Veja assim O Dunha vai abrindo ai o espaço Não mas eu acho que o espaço já dar Mestre Eu preciso Mano Miguel Mano Miguel cosa tem picareta né? Cadê o Mano Miguel Tem pedra Rejeitado está bom assim? Ô mano Miguel Cadê o Mano Miguel, velho? Gente, eu tô aqui, eu fui pegar a madeira, calma Cara, vem cá, velho Cara, mas espera a gente combinar as coisas Tá aqui a madeira, ó Tá aqui a madeira que você pediu Tá, faz o seguinte Gente Não é essa madeira, não Alguém tem muda de planta? A gente precisa seriamente plantar mais árvores Eu tenho, eu tenho Ah não, eu tenho semente Ó, já sei O Mano Miguel, você pode tentar pegar mudas Ou então plantar as sementes Eu vou pegar o resto da madeira Eu vou usar a madeira lá do barco Aquela madeira lá do... Tá, qualquer coisa é só me chamar Beleza, Dunha Dunha, você vai pra... Vai tentar pegar... Você tem picareta também? Tenho Vai tentar pegar pedra lá Ou algo do tipo lá pra gente conseguir Material Material E eu vou tentar pegar a madeira lá Vou bater aqui com esse pedaço de pau Mano Miguel, Mano Miguel Me dá um pedaço de pano Eu vou acender uma tocha Ai meu Deus Mestre, mestre, mestre Oi, oi, oi Quantos de pedra que eu pego? Ah, não sei Tenta pegar pedra pra gente solidificar lá Ao redor da casa Pra se de repente vier uma chuva forte Ou raio, alguma coisa A gente conseguir Segurar a casa lá, beleza? E faz um piso também com pedra Tenta pegar... Não sei Tenta pegar o que você conseguir O que é isso, rejeitado? Ó, eu vou falar pra vocês Eu vou fazer o telhado de pedra De pedra? E o chão de pedra O chão de pedra? Mas você acha que a madeira Segura o telhado de pedra? Sim Sim, segura Você é o construtor Eu vou pegar aqui essas madeiras E vou já lá, valeu Ai meu Deus O que é que a gente tá fazendo aqui, velho? Ai, vai Ai, consegui Mestre Oi Cadê você? Tô no barco O que foi, mano? Eu preciso de madeira Eu sem querer derrubei o graveto que eu tinha Só um minuto, só um minuto Eu tô pegando madeira aqui Lígia, ó Eu fiz uma enxada Pelas instruções que você me mandou Eu fiz uma enxada, cara Ok, agora me empresta ela Eu sou manjador das plantações Eu vou fazer as comidas da hora pra nós Pega a semente pra você Alguém roubou minhas coisas Calma, fui eu Pega Pega a semente pra você Vai plantar Eu peguei a madeira já Alguém roubou minha enxada Ah, foi eu Foi eu, desculpa Foi sem querer Relaxa E ninguém roubou, velho O que é que vai roubar aqui? Ó, ninja Ó, pega isso Planta aqui, ninja Vem cá Não, o ninja manja das plantações, não? Ah, não O Mano Miguel ficou com... É, eu planto onde eu quiser Ah, o Mano... Ah O Mano Miguel ficou com a plantação Eita, droga Ah, não acredito Vai, vai, vai chover agora, velho Obrigada Rejetado De nada Você me deu uma pancada, velho Você é louco Rejetado? Ah Ó, eu tô com madeira aqui Mas eu tô vendo que eu tô com a madeira bruta Como que você faz pra deixar a madeira assim? Eu passo pra você? Me deu aí Tá Passo Aí tem uma dessa madeira aqui também, ó Me dá todas as madeiras Tá, te dei tudo Que não vai... Que não vai dar pra fazer da mesma madeira então, né? Não pode nem dar tudo É, então, é Eu acho que você tá fazendo grande demais, velho Mas qualquer coisa a gente termina com pedra Oi, oi, ninja É Olha o que eu consegui quando eu tava quebrando... Quando eu tava, é... Removendo terra pra poder plantar Olha Que é isso? Parece argila Rejetado Peguei a... É argila, velho Nossa, que legal Quem que tem baú? É, e argila? Eu não sei o que eu posso fazer com argila Cê sabe? O que é que eu posso fazer com argila? Eu sei, me dá essa aí Eu posso fazer uma coisa com ela Calma Rejetado Pessoal, pessoal Alguém me presta pedra? Pedra? Eu tenho um quadro aqui, ó Quem tá pegando é o Dunha, pedra Ó, eu tenho um monte de pedra aqui, gente Olha E daqui eu preciso terminar a torre Ó Gente, vou lá embaixo e volto já, tchau Ah, vem pra mim as pedras Pega aí, ó Precisa de mais que é rejeitado Precisa de madeira A madeira acabou Eu tenho, eu tenho Toma aqui, ó Gente, mas madeira tá se acabando, hein Ô, mano Miguel Mano Miguel Cadê o mano Miguel? Nossa, o que é isso que tão fazendo aqui, velho? Nossa, tão fazendo... Ô, Ninja O que é isso, velho? É uma casa? É uma torre Isso aqui eu acho que eu fiz Ela larga demais Nossa, tá muito grande, velho Oi, Dunha Faz alguma coisa também? Não sei, tem que depender do pessoal aí Eu quero saber o mano Miguel Cadê ele? Quer que o vó ajuda no rejeitado? Não sei, ele tá precisando lá de ajuda Cadê o mano Miguel? Quer ajuda rejeitado? Pode ser O que que você precisa? Eu acho que o mano Miguel entrou na caverna Eu vou procurar aqui o mano Miguel, gente Tá O que você precisa, rejeitado? É Eu preciso da pedra O que que você tá fazendo aí, velho? Eu fiz um curso, cara Eu aprendi a fazer isso daqui, ó Tijolo Ah, tá Aí como você conseguiu essa fornalha? Não é que tipo Sei lá Eu vou fazer um negócio aí e conseguir, velho Tá bom Não demora muito aqui embaixo, velho Que já tá anoitecendo, mano Tá bom Já, já eu vou Já, já eu vou Quer dizer, tá chovendo pra caraca Tá fazendo frio já, mano Vou pegar essa cana de açúcar aqui Mas espalha Oi Eu fiz Nossa, cara, cuidado Mano, eu descobri que eu posso fazer uma coisa O que que você pode fazer? Eu posso fazer tijolo Quer dizer, eu já fiz Você não acabou de me mostrar, velho? Não, mas eu posso fazer um tijolo assim na parede, tá ligado? Tá Mestre Mestre Oi, ninja Eu aprendi a nadar Aprendeu a nadar? Nossa, que burro, velho A gente vai precisar O Glenn me ensinou Mas espalha, olha pra mim Olha pra mim Eu aprendi Cadê a sua plantação, ô mano Miguel? Não sou eu que manja a plantação É o ninja Não, o ninja tá construindo a toy, velho Ela tá pra lá, perto do barco Ela tá perto do barco Ah, tá aqui, tá aqui, ó Só tem poucas plantas Mas é as únicas que a gente... Então vamos tentar quebrar esse mato aí pra gente pegar sementes, velho Espalha Oi Tá vendo essa flor O que é que eu quero essa flor? Eu vou avançar Cara É que eu gosto muito de você Tá Rejeitado Tá dando certo aí? Tá Rejeitado Vai Vai de alguma coisa Tá Ah, beleza Nossa, o rejeitado tá mal morado, velho Você não me ouviu? Tá baixo Acho que é a chuva, velho Tá fazendo barulhão aí Não tá deixando Aqui Nossa Saúde aí pra você Deus lhe abençoe Saúde Saúde Eu tô gripado, velho Vem cá, mano Miguel Cadê você? Dunha? O que é isso, Dunha? Tá doente? Mano Miguel, vem cá Eu vou te ajudar aí pra... Dunha? Eu tô gripado Tá gripado? Nossa Vai lá pra dentro, velho Gente, a gente precisa fazer um, sei lá, uma fogueira, um fogão, alguma coisa que acenda o fogo Gente, eu coloquei um chapéu, agora eu não vou levar mais comigo Não, vai não Mestre Oi Eu sei fazer uma porta Sabe fazer porta? Já fez? Nossa, velho Mas tá ficando da horinha Mestre Mestre Oi, oi, oi Mestre guarda Oi Eu vou Eu vou Rejeitado, rejeitado Rejeitado É... Na verdade eu preciso saber como é que eu desço daqui Onde que você tá, velho? Eu tô aqui em cima Nossa Tenta colocar bloco aqui, ó Na parede você pula pra ele Eu não tenho mais bloco Quem bateu em mim? Ah, tô conseguindo bater Ô, mano, amiga, você tá batendo em mim por quê, mano? Só me chamar, velho Não fui eu Ah, cês tão com essas brincadeirinhas de merda aí Mestre espalha Eu vou Eu vou Oi, 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 ninja Eu vou pegar Eu vou pegar um casaco e um capa E um boné Pra eu conseguir trabalhar a noite Vai lá, mano, vai lá que a gente Olha o que eu descobri Oi, 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 rejeitado Eu vou pegar as camas Verdade, mano Pega lá as camas Oi, mano, Miguel Olha o que eu descobri Se eu espremer Aqui, essa planta aqui E essa outra rosa Olha o que eu faço Eu faço corante Nossa, que bom, velho Vamos pintar nossas caras Velho, isso pode servir pra alguma coisa Ah, claro, mano Claro, a gente pode marcar Eu sei pra que serve Calma, já, já eu vou Me presta aí corante Ó, o ninja tá pedindo corante O mano Miguel desceu a caverna Oi, oi, Dunha Eu tô arrumando aqui em casa E olha o que eu consegui fazer Nossa, uma pá, velho Ó, quem tem mais pedregulho? Eu tô com o spider Oi, ninja Vê se eu tô bonito Vê se eu tô bonito com esse capacete Ah, é, tá da hora aí, hein Obrigado Valeu Nossa, tá ficando muito bom, velho Ai, minha mão Quê? Minha picareta quebrou na minha mão Nossa, cuidado, velho Ai, cara, a gente não tem nem Gente, vamos lá Tá muito escuro, velho A gente tem que entrar pra dentro da casa Alguém me empresta uma picareta Eu preciso pegar mais pedra Eu não tenho picareta Cadê o rejeitado? Eu tenho, ninja Vem aqui na casa Ele disse que ia buscar as camas Eu vou lá ajudar ele Rejeitado? Espalha Olha a minha roupa Eu Hum, amarelinho Legal, cara Não precisa bater, velho É porque eu pensei que você ia me chamar de boiola Tá brincando, cara Que eu ia me chamar de boiola por quê? Eu não posso que quem me chama de boiola Tá bom Rejeitado? E aí, mano? Tá dando certo? Sim Rejeitado? Sim Tá dando certo? Preciso de mais alguma ajuda? Não Não? Nossa Gente, sabe o que? Eu tive uma ideia Diz aí, Odunha Que tal a gente fazer uma fornalha? Eu já tenho uma fornalha Você trouxe já ela? De lá de baixo? Pra pelo menos a gente se esquentar aqui dentro Aí, ó Daorinha Eu tô irritado Qual foi? Ah, tá O que foi, mano, Miguel? Tiro, quer saber? Até amanhã Cara, não faz isso, velho Eu não dormi Os que dormiram ontem é que vai... Ah, velho Eu e o ninja Quer dizer que o ninja dormiu, né? Cadê o ninja? Eu durmo aqui no chão Ninja Oi Onde você tá? Ah, tô te vendo Eu preciso de uma picareta Eu tenho Como é que eu vou chegar aí em cima, cara? Cara, vamos lá, ó Vamos lá, ó Vamos lá que tá chovendo muito, velho A gente pode adoecer aqui, ó Vamos lá pra dentro da casa Terminado de passar a noite Ok Deixa eu só ajeitar aqui Nossa, velho E aí, galerinha? O que vocês tão fazendo? Tô fazendo uma fornalha pra gente E quem sabe pelo menos Um fogo, né? Pessoal, é sério Eu vou dar uma cochilada aqui Ó, quem vai ficar de plantão hoje Vai ser o... Eu E o rejeitado Certo? Não, vai ser o Dunha e o Mano Miguel Oi Ai, mas que massa, velho Ai Ai, droga Ejeitado Ejeitado Eu e o Ninja Ninja, vem pra cá Vem, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Vem, Mano Miguel Que foi, gente? Ai, minha perna Ele tá muito cansado Vem, vem, vem Não, a minha perna tá doendo Eu acho que eu quebrei De fazer merda Só pode ter sido Mano Eu caí Ele caiu de lá Ai, foi Ah, mano Então vai descansar Às vezes eu passo à noite Vai descansar Eu fiz um remédio Usando pétalas de flor Eu acho que dá Se eu passar na sua perna Tira as calças, por favor Então faz o seguinte Mano Miguel Descansa essa noite Vai ficar o Dunha E o Ninja Ninja, você não dorme, velho Tá bom Obrigada, Ninja Obrigada, Ninja Eu vou... Cara, eu vou descansar também Tô muito cansado Esse segundo dia foi muito cansativo Nossa, o que é isso? Oi Oi Rejeitado O que é que eu fiz? Nossa, fez tocha, velho Que massa E bom que o teto não é de madeira Não vai queimar Muito bem Parabéns, cara Parabéns Gente Eu fiz vídeo Gente, eu vou descansar Sério Tô muito cansado Vá, cara Você já é pra dormir, mano Eu já disse Pessoal Boa noite Eu vou trabalhar na minha torre Boa noite, pessoal Valeu, galerinha Tô indo lá Vou ajudar o Ninja Vai lá, Dunha Cuidado, mano Adeus, mundão Adeus, mundão Tô indo by broth3rmax Tô indo by broth3rmax